Oi, eu soube e bem-vindos à base de medo dessas pessoas, estou aqui de volta com mais um vídeo, galera, essa vez trazendo aqui pro canal mais um addon de Naruto, então bora lá, mano, na verdade é um addon de Boruto, né, mano, então não é assim um Naruto, é do mesmo universo, mas é isso aí, galera, se você é novo aqui no canal, deixa seu like, se inscreve, deixa seu like, acho que eu já falei isso, mas deixa seu like assim mesmo, continua deixando o like aí, bora explodir esse botão de gostei aí, velho, que eu acredito em vocês, eu sei que vocês são fodas demais, mano, e bora lá, mano, é BSTG, 50 mil inscritos e bora pro addon, mano, sério, esse addon de Boruto aqui tá muito legal, tem bastante coisa, então bora lá, você vai começar aqui com esse menuzinho clássico aqui, né, mano, esse menuzinho clássico, já bate aqui e, olha só, peguei um ketirogan, vamos ver como é que a gente fica de ketirogan, mano do céu, olha só esse zói, o zói tá bonito, hein, olha esse zói, o zói bonito, pera que me esquenta um olho pra cima, meu olho é na testa, mas ok, velho, bora tá mostrando aqui pra vocês o que tem de novo aqui, né, velho, a gente consegue olhar aqui esses itens dos addons nessa lupinha, então bora descer aqui e, mano, tá muito da hora, se liga só, olha, tem uns jutsus, mano, muito loucos, caraca, tem uns genkai da hora também, olha só, Beakugou da Tsunade, tem uns Beakugan também, modo Bayon, rapaz, não, calma, vamos ir por partes, bora pegar aqui o modo da Kurama, que é o modo de chakra da Kurama, bora pegar ele aqui, e aqui, mano, aí a gente vai upando aqui, não tá, não tô pegando a sequência não, vou mostrar o bagulho todo bugado, mas ok, olha só, tem um nível do ketirogan 2, então tem como a gente upar nossas genkais, e caraca, tá da hora, tá muito da hora, velho, tem Rinnegan, tem Rinnegan azul, caraca, esse aí eu nunca vi, não sei se apareceu em Boruto, mas ok, tem Rinnegan, que também tem Zeigan, e mano, na moral, falando em Boruto, o bagulho tá da hora, hein, falar pra vocês, nossa, tá muito louco, velho, Boruto tá muito bom, Boruto tá muito bom, mas ok, bora tá mostrando aqui agora, e olha só, esse manto da Kurama, eita, peguei errado, olha só o manto da Kurama, a gente começa aqui a subir as bolinhas de chakra da Kurama, né, a gente não tá nem com uma cauda aqui direito, pra falar a verdade, velho, a gente só tá, tipo, com chakra aparecendo, tá ligado, mas a gente já fica bem mais forte aqui, e sério, é muito da hora, velho, é muito da hora, olha esses olhos, esses olhos tão muito realistas, caraca, gostei, gostei demais, velho, então bora pegar aqui uma cauda, né, mano, agora sim a gente começa a ficar com as caudas aqui, e olha só que da hora, mano, a gente fica com uma cauda grossona aqui, você tá doido, mano, ignorância pura, segunda cauda, já vai aumentando as caudas aqui, né, terceira cauda, olha só, tá bem louco, bem louco, bem louco, bem louco, as caudas tão bem posicionadas, mano, gostei, bora aqui, quarta cauda, que aqui a gente já fica mais escuro, né, e, rapaz, o único ruim aqui que eu percebi é que o bracinho tá bugado mesmo, chequei aí consertando, eu de acordo das caudas aqui, mas o bracinho bugou, mas ok, se aqui, ó, quinta cauda, olha, mano, a gente já fica com os ossos na cara aqui, mano, com os ossos na cara, e a sexta cauda, que é o manto de ossos, né, mano, caraca, velho, caraca, velho, tá da hora, tá da hora, tá da hora, eu gostei, eu gostei, olha, os ossos aqui nas caudas também, bem louco, e vamos ver aqui, eu acho que não tem a sétima e a oitava cauda, acho que já pula aqui pro barion, não é não? Vamos ver, tem o modo seninho, e é, já pula direto pro barion depois disso aqui, então bora tá mostrando o modo barion pra vocês, que a gente já finaliza aqui os... os mantos daqui dos chinchurikis, então, olha só, o modo barion, o modo barion também tá bem legalzinho, infelizmente com o mesmo bug no braço, mas velho, nada que uma versão 1zinha aí, rapidinho, conserte as models, é só pra dar uma arrastadinha aí pro lado, que fica tudo certo, mas tá muito louco, velho, tá muito louco, a gente fica, eu nunca reparei uma coisa, a gente fica com as nove caudas aqui, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, que a gente fica com nove, que é como se fossem as nove caudas mesmo, né, por ano, interessante, interessante, e tá muito bonito também, né, as texturas desse Adam é o forte dele, velho, sem dúvidas, porque, nu, tá na hora, e o Tenzeigan também, mano, o Tenzeigan aqui também com certeza tá muito bonito, já que ele é um dos modos mais bonitos que tem, né, só os olhos aqui, vamos ver como é que tá, e a gente pula ali pro outro, olha, realmente tá muito bonito esses olhos do Tenzeigan, cara, vamos ver aqui, Tenzeigan, um manto, rapaz, dá uma imponência, né, mano, olha só, dá pra perceber aqui que a gente tá com a roupinha e tal, bem diferenciada, é, é legal, é legal, é legal, é legal, e nesses NPCs aqui, será que a gente consegue dar muito dano? Porque eu tenho um Ryuga aqui, vamos tentar bater nesse Ryuga aqui, e, ah, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, acho que seria mais útil se a gente usasse um Jutsu, vamos usar um Jutsu, vamos ver aí qual que vai tá tendo aqui pra gente, tem um Dragão de Cristal, não, um Dragão de Água, né, um Dragão de Água aqui, vamos tá olhando, mais familiar esse Jutsu, Dragão de Água, ah, é um modo, achei que era um Jutsu, que da hora, é um modo, que louco, louco, da hora, eu gostei, ficou bonito, ficou bonito, tá bem modelado o Dragãozinho. Agora, voltando aqui pras partezinhas do Boruto, mano, tem um bagulho muito louco, olha que arma científica, que louco, velho, tem um bagulho aqui muito louco, velho, que é os Karmans, eu quero mostrar os Karmans, cadê os Karmans, esse aqui, Karmans do Cold, tem o Karmans aqui do Kawaki, tem, cadê o Karmans do Borutin, tem que ter Karmans do Borutin, se a gente tiver Karmans do Borutin, é Sasanage, não tem Karmans do Borutin, pô, eu não estou enxergando o Karmans do Borutin, rapaz, que paia, não tem o Karmans do Borutin, mas ok, a gente mostrou do Cold, mostrou só no anime até agora, no mangá até agora, mas tudo bem, olha lá, quem não viu aí o Karmans do Cold ainda, quem nem sabe quem é Cold ainda, pula esse vídeo aí, sei lá, uns 10 segundos, beleza, então, ó o louco, mano, o Karma do Cold, tá da hora, mano, o Karma do Cold é um Karma muito louco, né, mas é isso aí, bora mudar aqui já pro Karma do Kawaki, aí prontinho, Karma do Kawaki aqui, já pra não dar muito spoiler aí pra quem não assistiu, né, mano, o Karma do Cold é legal, mas ok, tem o Kawaki aqui, e agora bora aqui pro Karma 2 do Kawaki, que esse aqui tá da hora, mostrou na abertura, mostrou no último episódio, hein, ó, mostrou no último episódio, não, não me julguem, já tá no último episódio, então eu posso mostrar aqui de boa, ô louco, ô louco, tá bem da hora, faltando um negocinho aqui num dedo, se eu não me engano ele tem 5 dedos, mas ok, bora lá, e continuar aqui, ah, Karma científica, a gente ganha com Karma, que louco, mano, que louco, mano, olha, velho, que da hora, um atacaraca, mano, quer dizer que é um jutsu, é um jutsu, nossa, mas demora pra caramba pra carregar, pô, vou até pegar outro aqui, até eu pegar, até carregar esse bagulho aqui, ah, acertar isso aqui, velho, oxe, nem queria mostrar, que que isso aqui, jutsu de veneno, olha, tem uns jutsu sim, tem alguns jutsu sim, bora mostrar aqui, jutsu de veneno, ai, que da hora, mano, ô louco, fica saindo, ô louco, que louco, mano, sai real aqui, os veneno, ai, a gente segue, mano, e fica seguindo a gente, que da hora, mano, ô, daqui parecem muitos kits de Dragon Ball, né, aí, ó, Kawaki Broly, mano, daquele night, naquele, daquele pique, vamos ver, olha, o modo de água do Tobirama, bora ver esse modo de água do Tobirama, que da hora, mano, os ícones estão muito, hein, hein, rapaz, vamos morrer esse aqui, rapaz, caraca, mano, tá, pega, mano, olha, mano, não, calma, eu não consigo acertar, não, poxa, ele morreu de primeira na última, não, não entendi, mas tá bom, mas foi só uma, hein, hein, você tá doido, você resolvi que foi só uma, mano, forte, é forte, vai querer pela uma, tem, mas também aqui os Sharingans, né, mano, Sharingans e os outros modos aqui, tem aqui, ó, Rine Sharingan, tem aqui o Rinegan de todas as cores aqui, tem, tem Rinegan de sabor de tudo quanto há, mano, tem o Rinegan normal, tem o Rinegan do Madara, tem o Rinegan Supremo, bora pegar esse Rinegan Supremo, tem aqui o Ficudor Sem Ninho, bora tá pegando também, deixa eu ver aqui o que eu pego, tem as marionete, caraca, tem coisa pra caramba, rapaz, pegão de sangue, caralho, ué, ignorante. E tem aqui os itens pra craftar, né, velho, vocês conseguem achar os craftings aí na crafting table, então é isso daí, mano, bora aqui pegar os portões também já pra mostrar as coisas mais daoras, né, velho. Temos aqui, olha, areia, tem aqui os negócios da areia, olha, vou pegar o 3 aqui também, e é isso, velho, é isso, é isso, o resto eu vou deixar pra vocês verem, mano, vou deixar pra vocês verem, e, olha só, temos aqui o Rinegan Supremo, que é o Rinegan do Sasuke aí, né, olha, tá bonito, tá bonito, não, só tá muito bonito, caralho, bora mostrar agora o Rinegan, que na verdade é o Rinegan, né, Rinegan Sharingan, nossa, liga nos tankings do pai, filho, pai tá trincado, trincadaço, o que que eu faço aqui? Eu matei todo mundo, como é que o nome é isso aqui? Limbo, ah, tá, caraca, mano, o bicho tomou dano 2km de mim, ok, rico tô sem mim aqui, olha só, agora, agora, mas tá pra, agora, agora, pai tá um, pai tá um, eita, bugou o zói, ah, aí não, hein, aí não, hein, deixaram os bagulho bugado aqui, hein, não gostei, não gostei, bora aqui pro oitavo portão, oitavo portão do gai tá lá, tá da hora, tá da hora, o oitavo portão aqui, tá bem chamativo, bem chamativo, e, por último aqui, a areia do gara, olha só, a gente fica aqui, defesa absoluta, rapaz, defesa absoluta, só fica olhando pelos cantinhos dos dedos ali, ó, pelos cantinhos dos dedos, mas é isso aí, mano, esse vídeo ficou por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e tamo junto, meu parceiro, no final do vídeo eu vou ensinar aí, como é que baixa e instala o addon, beleza, então, partiu! Tendo que eu vim aqui pra fazer o tutorial de instalação do addon, eu acabei esquecendo de mostrar essas formas, os oitsutsukis que eu achei muito legais, velho, se liga só aqui nesse Ishiki, como eu disse, o addon é de Boruto, né, mano, então com certeza vai ter aqui muitos oitsutsukis, e, sério, o Ishiki tá muito legal, também vamos ter aqui o Hinegan dourado, que é a forma aí do Momoshiki, né, mano, também tá muito legal, muito bonita mesmo, cara, e também temos aqui, olha só, a gente ganha o poder de encolher do Jigen, né, inclusive, olha só o poder do Jigen aqui, de encolher, ficar bem chitiquim, e é isso, mano, temos também o modo aqui Deus oitsutsukis, que a gente ficou pequeno ainda, aí cresci, o modo Deus oitsutsukis que também tá muito legal, vou tomar um leitezinho aqui pra aproximar mais, e é isso, mano, tá muito bonito, sério, olha, dá medo, hein, esse aqui dá medo, e tem o Jedi aqui também, que a gente fica aqui com o do Pain, né, mas é isso aí, então agora, bora pro tutorial. Ao vocês clicarem no link de download que tá aí na descrição do meu vídeo, vocês vão vir pro canal do criador, pro vídeo, pra verdade, né, mas enfim, aí aqui vocês vão abrir a descrição, e aqui prestem bastante atenção, porque tem dois formatos do addon aqui, em zip e em MC addon, beleza, vou ensinar aqui em MC addon, porque é mais fácil no celular de tá instalando em MC addon, mas ok, então vocês prestem atenção aqui no nome que tá aqui, beleza, ó, berrável em MC addon, e aqui embaixo, no terceiro opção, tem o ressource em MC addon, então você tem que baixar esses dois, o berrável em MC addon e o ressource em MC addon, ok? Clicando no link aqui, você baixa um de cada vez, né, obviamente, clicando no link, eles vão te mandar pro encurta net, aqui no encurta net, eu já ensinei muitas vezes a passar no canal, lembrando, nunca cliquem em permitir, sempre em bloquear, então eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque acho que já não gasta mais, beleza, ele tá ensinando toda vez, então, mas só aqui, você desce aqui e clica nesse quadradinho azul, clique para prosseguir, aqui marca as opções que pedir, espera os 10 segundinhos, clica em obter link, volta caso mandar pra outra página, e vai até ir pelo Mediafire, desse jeito, foi pro Mediafire, baixa, ah, ver se, foi pro Mediafire, baixa o addon, aqui eu baixei o berrável, então já vamos abrir e instalar no Minecraft, o berrável. Prontinho, importação iniciada, agora você vai voltar lá naquele vídeo do criador, voltando aqui no vídeo do criador, vocês vão baixar o ressource em MC addon, passar pelo mesmo esqueminha que eu passei pela primeira vez, depois de abrir o Minecraft, você vai clicar em jogar, ativar, criar novo mundo, vou colocar no criativo só pra facilitar, pra mostrar pra vocês, vocês vão descer aqui embaixo, clicar em pacote de textura, ativar a versão do addon que você acabou de baixar, o berrável acabou instalando automaticamente, então beleza, vocês vão clicar em jogo, e vão descer aqui até experimentos, em experimentos você clica aqui ativando todas as alavancas, agora é só criar um novo mundo, com sucesso você já pode se divertir.